Estamos felizes de estarmos aqui nesta noite, somando e cooperando com o nosso pastor e ajudando os nossos companheiros. Nos traz, eu sempre digo isso, nos traz uma responsabilidade muito grande, falar de Jesus quando o pai da casa está. E quando ele não está, a responsabilidade multiplica, não é? Porque nós temos que ter responsabilidade. Mas me sinto feliz. Eu estava dizendo ainda agora ao nosso companheiro, amigo, Angelista Vicente, e as mãos ficam frias, as pernas se tremem, olhei para a parede e disse, parede, olha como é que eu estou. Isso não é fraqueza. Isso se chama tembor. Tembor. Porque quem é dependente de Deus, irmãos, ele nunca vai se achar que é superior a outrem. É assim ou não é? Ele nunca vai achar. Na minha retaguarda tem irmãos e amigos que pregam e pregam muito bem. professores de escola bíblica que ensinam, ensinam muito bem. Mas, Deus nos traz essa responsabilidade nesta noite. Abramos nossas bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Vou usar as minhas palavras, a palavra do meu pastor. O doutrina é o culto ensino. Então, vocês vão me entender um pouquinho. Vou devagarzinho. 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler o versículo de número 6. Vamos ler o 5 e o 6. Diz assim a palavra. 2 Coríntios, capítulo de número 12. De uma sim me gloriarei eu. Ciclo número 5. Mas, de mim mesmo, não me gloriarei. Senão, nas minhas, nas minhas, porque se quiser gloriar-me, não serei inércio. Porque direi a verdade. mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim ver ou de mim ouvir. Amém? Irmãos, um cidadão como Paulo chegar a este ponto teve uma estrada. Eu amo quando a igreja está assim. Tem pregador que fica agoniado, né? Igreja glorificada. Eu quero que você escute. Para chegar a este ponto, a escrever esta carta à igreja de Coríntios, e as desmai cartas, que foram escritas por Paulo, teve um processo. Não foi de todo jeito. primeiro, Deus nunca vai começar a fazer algo na vida de alguém se não marcar o encontro com ele e mudar-lhe de comportamento por completo. Só a irmã entendeu ali. Deus nunca vai fazer algo na vida de alguém sem antes ele marcar o encontro com este alguém e lhe mudar por completo. Todos nós que somos leitores da Bíblia sabemos que antes de o seu nome ser Paulo era Saulo. Nasceu em uma família rica, seu pai era rico. Estudou nas melhores escolas. Foi para Jerusalém, para os pés de Gamaliel. Estava estudando para ser um grande mestre. Um rabino. Mas ele pegou este ensino que ele teve para tentar tentar massacrar um povo. Um povo que estava crescendo. Todo mundo sabe que quando ele começou a massacrar, Deus deixou ele bem à vontade. Mas chegou o tempo da prestação de conta. Jesus marca o encontro com ele, ele no cavalo. Todos nós sabemos da história. Ele vê aquele clarão, pai do cavalo, porque com Jesus grande não permanece. Aleluia! Eu vou repetir de novo. Com Jesus grande não permanece. Ainda agora, a Mucidade cantou um hino que o homem para ser curado ele teve que descer. Então, com Jesus não é diferente. Para ele fazer algo na minha e na tua vida de verdade, eu e você temos que descer. Jesus desarma aquele cidadão conhecedor de tudo e agora o rapaz que era perseguidor deste povo se alia este povo e passa a ser perseguido. mas a chama que ardia eu estou aqui adiantando muita coisa mas vamos lá a chama que ardia no coração deste cidadão era a vontade de falar o que ele sentiu naquele encontro só que não foi fácil para ele porque agora o que era perseguidor passou a ser perseguido ou glória para piorar a situação o poder que abrangia aquele mundo aquela sociedade Roma e etc vou aumentar em detalhe que eu quero chegar aqui onde Deus quer para nós começou a lhe perseguir também porque ele começou porque quem tem um encontro com Jesus de verdade ele não suporta ficar um minuto calado sem não falar de Jesus oh glória a Deus é uma chama que arde dentro dele que ele não suporta ele tem que estar falando de Jesus em todo canto um teve encontro no cavalo outro teve encontro em casa outro foi no trem outro foi na condução no ônibus outro foi com um velopizinho outro foi com um cartazinho pequenininho outro foi com um irmãozinho chegando no evangelismo outro foi estava na mesa do bar o irmão gritando de lá e ele dizendo está perturbando a gente de repente começou a chorar aleluia e esse encontro foi tão gostoso porque a primeira coisa que acontece nesse encontro que Jesus faz com a gente é mudar o nosso nome ô glória a segunda coisa que ele faz é mudar o nosso caráter quem não tinha respeito aí sai de casa com a gravatinha um palitozinho uma saia comprida uma brusa adequada e diz lá vai a irmã lá vai o irmão a outra hora era o cachaceiro bebarrão que não valia nada que não prestava pra nada aí quando tem um encontro com Jesus aí o negócio muda terceira coisa que acontece Deus purifica a tua boca ô glória aquele camarada que a boca dele era cheia de palavrões de maldição de tudo que não presta quando ele tem um encontro com Jesus o anjo vai lá ô glória ô glória aí o camarada que gritava na rua palavrões coisas de baixo calão de repente está descendo a rua dando glória a Jesus e alguém fica olhando e diz só quer ser santo agora é não é porque Jesus marcou encontro com ele e a sociedade que lá fora era teu amigo batia nos teus ombros agora começou a ser contra você o que era amigo pastor Ednaldo lá fora quando eu tenho encontro com Jesus agora já vira inimigo mas o crente que tem o encontro com Jesus ele quer mostrar quem ele teve de verdade ele quer falar ele quer se expressar e foi isso que Paulo fez agora Paulo quando começou a pregar porque hoje tem uma história de um cachê né agora tem um negócio que só prega se for teólogo nada contra agora tem um negócio que só sabe falar a Bíblia quem é bacharel em devidade oh glória e eu sou da época meus queridos irmãos e companheiros de ministério que tinha uma irmã por nome de irmã Narcisa lá em Santa Rita que só sabia o que era um ó porque tomava café numa xícara de copo e quando dava oportunidade a ela ela botava a mão no ouvido assim e dizia agora 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 eu preciso de Jesus aqui agora não precisava falar palavras teólogas que às vezes nem ele mesmo entende não precisava falar nada bonito só bastava abrir a boca e dizer ele me salvou me santificou me batizou no Espírito Santo até quer me cair e quer me levar para a eternidade só bastava dizer isso Jesus batizava curava libertava hoje o cidadão prega de morrer sua fala muito de palavras e aquela coisa e aquela coisa toda e a igreja fica olhando não sente nada volta para casa do mesmo jeito ou pior do que entrou na igreja mas ainda tem vasos aqui dentro que Deus se utiliza que é vaso pequeno honrado por Deus nesta noite só que quem fala a verdade quem é cheio do Espírito Santo ele é perseguido tanto pelo humanamente falando como espiritualmente o inimigo ele não fica satisfeito e na vida de Paulo não foi diferente ele teve algumas prisões uma das prisões foi em Filipos está escrito no livro de Atos capítulo número 16 versículo número 23 outra prisão foi em Jerusalém está escrito no livro de Atos capítulo número 21 e 28 outra prisão foi em Cesareia está escrito no livro de Atos 23 e 29 e demais prisões que ele teve no decorrer de sua história como pregador como mensageiro Paulo não precisava de carruagem de fogo de ouro porque hoje só vale quem tem e se você tiver um carrão do ano você é o cara da igreja é o expert porque ele está chegando no carrão é o cara Paulo ia era no porão do navio junto com os presos aleluia aleluia Paulo não ia na primeira classe hoje o cidadão ele quer aparecer só que aí na primeira classe sim quer ser bem servido e se ele não for visto na igreja o pastor está me perseguindo o irmão dirigente está me perseguindo é não terra a glória de Deus nem é minha nem é tua e Paulo não precisava disso e algumas cartas por exemplo em romanos ele chega lá e diz olha eu não vim aqui falar do meu conhecimento mas eu vim dizer que Jesus é o justificador da igreja glória eu aqui não vim falar dos meus conhecimentos eu vim aqui dizer que o evangelho que liberta não é esse evangelho que o mundo está pregando aí que o povo está ensinando aí entre quatro paredes o evangelho que liberta é Jesus é Jesus é Jesus é Jesus aleluia 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 ele envia uma carta à igreja de Coríntios porque irmãos só não aceita a palavra genuína da verdade quem não gosta de viver em conserto aleluia aleluia crente que é filho de Jesus de verdade é aquele crente que aceita correção oh glória eu estou dizendo isso com muito temor e tremor irmãos o filho que não aceita a correção de um pai ele é um bastardo oh glória então ele chega na igreja de Coríntios e diz a igreja de Coríntios eu não ensinei a vocês dessa forma não eu não ensinei a vocês assim não vamos tratar de fazer as coisas direitinho não foi assim que eu ensinei aí ele diz olha o evangelho que eu ensinei a vocês é que Jesus é a única pessoa que santifica o outro oh glória ninguém tem esse poder de santificar ninguém mas Jesus tem e Paulo disse para ver essa santificação você tem que se examinar a si mesmo oh glória para ver essa santificação eu tenho que olhar para o outro com igualdade oh glória para ver essa santificação oh Coríntios tem que haver uma rejeição do teu próprio ego do teu próprio eu porque tem crente que é como me desculpe a expressão é como orfa a cocunhada de Ruth quando se viu apertada com a decisão de Noemi Ruth disse para onde a senhora foi eu ir? para onde a senhora foi eu ir? aí o orfo olhou e disse eu vou voltar para minha casa só pensa em si mas o crente que é liberto por este sangue que é santificado pelo sangue de Jesus ele não faz acepção de pessoa e por falar a verdade Paulo foi rejeitado e foi preso e foi vendido muitas vezes aleluia e uma dessas prisões foi tão forte na sua vida que ele disse eu vou morrer aí escrito um livro de Coríntios depois você vai lá em casa eu vou morrer eu vou me acabar não vai dar para me conseguir não eu estou sem força não dá glória aí o mesmo aí o mesmo Paulo que disse lá em Coríntios que não ia conseguir que ia morrer foi o mesmo Paulo que mandou uma carta lá para Filipinas e disse posso todas as coisas naquele que me fortalece quando o inimigo das nossas almas pensava que Paulo ia brasbejar ia dizer um monte de coisa ia desistir ia voltar para Roma Paulo dizia eu vou avançar eu vou avançar eu vou avançar ele é o Deus todo poderoso que me libertou que me salvou que me fez ver a luz da verdade e está escrito na Bíblia aquele que conhece a verdade a verdade lhe liberta e Paulo começa a dizer eu não quero essa glória para mim eu sei que eu sou inteligente ele reconhecia mas ele mesmo disse eu não sei que eu não mereço e se eu for levar essa inteligência para mim mesmo miserável homem que eu sou eu sei que eu sou inteligente sei disso eu reconheço mas a glória não é para mim aleluia eu não quero isso esse 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 algo precioso que é dos céus que alguém lá atrás quis tomar para si e foi comer capinha eu não quero isso para mim e quando o homem pensa se engloriar se ser grande aqui na terra o final dele é triste o final dele é triste e quando ele pensa de se sentir o grande o próprio estado a situação a queda dele é grande mas quando eu reconheço que sou dependente de Jesus para viver para ir para vir para subir para descer eu sou dependente dele foi isso que Paulo que dizer nas suas pregações usando Deus e usando para escrever aquelas igrejas aquelas cartas dizendo não queira ser grande não queira ser superior a ninguém queira sempre ser servo porque eu estou em busca de verdadeiros servos e de adoradores que me adorem em espírito e em o que nós vimos aqui nesta noite no início deste culto no decorrer deste culto ainda é muito pouco para aquilo que ele quer derramar dentro desta igreja mas sabe o que é que impede ele derramar mais uma gotinha da sua glória não é ele é nós mesmo com os nossos super os nossos orgulhos as coisas vãs que nos atrapalham na nossa vida mas se eu e você buscar as coisas que são de cima a glória dele descerá sobre nós em forma de cura de milagre de libertação de unção de promessa de vitória para mim e para você e quando alguém pensava que Paulo ia querer agaranhar alguma coisa de ouro de alguém especiaria de alguém Paulo termina seus fins de dia numa casa alugada hoje tem cidadão que só quer ser obreiro se for para uma casa de primeiro mundo hoje só tem obreiro para querer dirigir igreja grande que o porte dele não dá para uma igreja pequena ah me perdoe me perdoe atrevimento mas eu tenho que falar isso aleluia Paulo disse eu aprendi estar no muito como também aprendi estar no pouco eu dou glória lá eu dou glória escute isso me desculpe eu usar o nome da nossa colegação eu dou glória lá na Imaculada mas também dou glória lá na Nova Redenção eu dou glória lá na Bobinho Mendoza mas também dou glória lá na Casa Branca não tem nada a ver com isso a glória que tem lá tem cá o poder que tem lá tem aqui e o nome dele é glorificado mas eu só quero aí quando alguém pensava que Paulo ia querer ouro prata tudo segundo a Coríntios capítulo número 12 versículo de número 8 ao versículo número 12 se alguém puder ficar de pé e ler eu agradeço eu não vou tomar tempo hum 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 Quando alguém pensava que Paulo, pastor Edinaldo, ia entrar na igreja de peito erguido Achando-se que sabia de tudo, que era um poneglota Paulo entra e diz, eu não dependo de glória humana Eu não dependo de gozo humano Eu não dependo de apontar de dedo humano Eu dependo da graça dele A graça dele me basta Aleluia Eu não quero saber se alguém vai dizer se eu prego bem ou prego mal Se eu sirvo bem ou sirvo mal Eu quero saber que a graça dele Que me escolheu e me santificou E me botou para sentar em lugar de príncipe E é por isso que eu estou aqui nesta noite E eu e você A graça dele É que nos basta Levantem sua mão Não precisa você ter riqueza Não precisa você ter tudo aqui na terra Mas se você tiver a minha graça Indo com você, vindo com você Andando com você, guiando você A minha graça A minha graça estando com você Na doença, na alegria Na abundância No gozo Na paz Na morte A minha graça A minha graça te basta Alguém entrou por estas portas nesta noite Arrastado pelo Espírito Santo Empurrado Aleluia E disse Deus, eu vou morrer Vou me acabar Deus te trouxe aqui nesta noite Para dizer a você A minha graça está lá 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 A minha graça está no teu quarto A minha graça está na tua casa A minha graça está no teu trabalho A minha graça está na tua igreja A minha graça está acompanhando você 24 horas Aí o salmista Davi foi mais fundo que Paulo O salmista Davi disse Ele prepara uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia A do Senhor Me seguirão todos os dias Tem segurança melhor do que bondade e misericórdia? Tu hoje vai levar pra casa três coisas Graça Bondade E misericórdia Glória Recebe graça Recebe bondade E misericórdia Tu vai precisar muito Glória Glória Se alegre na presença dele Exulte o nome dele Honre o nome dele Porque você não vai morrer nesta pandemia Nem vai se acabar nada Mas a graça dele A misericórdia dele A bondade dele Está seguindo você 24 horas E a graça dele No Não vai se acabar com o nome dele No 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 Tchau, tchau.